Mais um ano que ele se foi Meu pai, avô bisavô, aqui ele não canta mais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Meu pai, avô bisavô, aqui ele não canta mais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Meu pai, agricultor, eu já sei andar sozinho Está difícil a caminhada sem o teu amor, sem o teu carinho Meu pai, avô bisavô, aqui ele não canta mais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Meu avô, negociador, sua partida me abalou Mas o baião da sua sanfona na minha memória se eternizou Meu pai, avô bisavô, aqui ele não canta mais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Meu bisavô, pequeno fazendeiro, a saudade está demais Eu vou cantando e aboiando, seguindo seus ideais Meu pai, avô bisavô, aqui ele não canta mais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Meu pai, avô bisavô, aqui ele não canta mais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais Ele está cantando agora com o rei dos reis, senhor pai dos pais